É isso aí galerinha do Grupo Família Mundial Capoeira, mais um dia de treino aqui Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Estrutor Pantro, Aluno Blade, Aluno Sorriso, Aluno Zeus Mais um dia de treino concluído aqui, Grupo Família Mundial Capoeira Passando pra lembrar aqui a todos vocês aqui, 9 de dezembro, Araras, interior de São Paulo 11ª edição do World Champions Capoeira, batizado, troca de cordas, maculelei e muito mais Estaremos aí, um abraço ao mestrando Dragão, ao mestrando Cobra, um abraço ao mestre Beiro, ao mestre Samurai Aos professores Gigante, Chapéu, Moreno, aos instrutores Formiga, Bad Grill, Sininho Aos estagiários, aos formados, aos alunos, aos graduandos, um abraço aí Grupo Família Mundial Capoeira, Rio de Janeiro, Brasil, Nova Iguaçu, Estrutor Pantro Aluno Sorriso, Aluno Blade e Aluno Zeus, um abraço aí pro grupo aí Um abraço ao mestre, um abraço a todos aí Valeu 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 Ui Valeu